O que você achou do evento? O evento está interessante, ele já é o quarto ano que a gente participa e cada ano está mais surpreendente, né? O pessoal, os trabalhos mostrados, o pessoal que foi elegido pelo Marco para fazer as palestras, são palestras interessantíssimas que sempre agregam muito no trabalho, no dia a dia da gente está sendo muito proveitoso Só para o pessoal lhe conhecer, como é o seu nome e o que você faz profissionalmente? Meu nome é Wilson Geribola e eu sou animador 3D Tenho produzido mais animações mecânicas para o mundo mecânico Obrigado, então